Olá alunos e alunos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos continuar aprendendo a utilizar o terminal, ctrl alt t ou iniciar você escreve terminal e vamos aprender nesta aula algo que é essencial para acessar, a gente já aprendeu nas aulas anteriores a acessar os arquivos, listar eles e outras funções, e até editar arquivos de texto e outros tipos de arquivo vamos escrever aqui, ls-l, vamos listar a nossa pasta pessoal, que é a primeira pasta que entra no terminal e temos aqui a nossa pasta área de trabalho, se eu clicar aqui, deixa eu abrir esta pasta do zero agora, se você abrir a sua pasta, a primeira pasta que ela abre é a pasta pessoal e dentro da pasta pessoal, você vai encontrar a sua área de trabalho então vamos ver aqui, pasta pessoal, escreve aqui, a área, não achou? pera ai a área de trabalho está bem aqui, e olha como que ela é escrita observe que ela tem um espaçamento, isso no terminal que acontece, dúvida de muitos, né? eu tenho aqui a minha área de trabalho listada, a minha pasta pessoal listada, mostrando a área de trabalho e o que acontece? se eu escrever aqui, exatamente como está mostrando aqui em cima eu quero acessar, por exemplo, a pasta downloads, cd downloads, olha só ele vai acessar perfeitamente, cd, né? dois pontos, ele volta para a pasta pessoal, beleza eu estou aí, pwd, eu estou na pasta pessoal ls-l, ele lista novamente e temos uma sala de trabalho a pasta downloads, downloads, ela não tem nenhum espaçamento, mas a área de trabalho tem toda pasta que tem um espaço, você não vai conseguir acessar ela colocando do jeito que está cd, ó, acento no ar, né? área de, o T maiúsculo, segundo o T maiúsculo tra-balho, beleza, confira aqui, ó, se está certo, ó coloquei exatamente, ó, deixa eu voltar aqui, ó coloquei exatamente como foi mostrada, ó a área de trabalho com acento no ar, o ar maiúsculo, tudo certinho vamos ver se vai acessar ela, ó cd, área de trabalho, eu estou mostrando aqui, ó está igualzinho, enter o diretório não foi encontrado, por quê? porque quando você acessa qualquer diretório que tenha um espaço, o nome do arquivo dele tem um espaçamento você precisa colocar uma barra invertida então, o correto, para que vocês gravem isso para não ter dificuldade de acessar nenhuma pasta porque como eu falei, vocês devem acessar qualquer pasta facilmente, sem menor dificuldade então, é a navegação do terminal vamos aprender agora cd, eu vou colocar aí, ó acento no ar, né, área e aqui, ó eu vou colocar a barra invertida, né a gente conhece a barra normal tem a barra invertida, que fica perto do z do seu teclado espaço, d barra invertida, ó espaço T maiúsculo, né, trabalho pronto toda a pasta gravem isso toda a pasta que tiver espaço se ela tivesse 10 espaçamentos a gente teria que colocar a barra invertida para cada espaçamento e eu vou apertar enter olha só agora, ele acessou a minha área de trabalho eu confirmo isso, ó escrevendo pwd ele mostra realmente que eu tô na área de trabalho, ó eu consegui acessar ela e se você escrever aí, ó ls-l você lista a sua área de trabalho então eu tenho aqui, ó todos os aplicativos, né os atalhos para acessar os aplicativos na minha área de trabalho tudo listado então qualquer pasta que tenha espaçamento você só acessa ela com a barra invertida beleza?